Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Passaram bem de ontem para hoje? Espero que sim! Vamos agora para as nossas aulas de hoje, quinta-feira, hoje é dia 10 de setembro. Bora lá? Pegue então a apostila de ética. Turminha, nós veremos hoje a página 84, ok? É o décimo primeiro encontro. Hoje nós vamos ver esse encontro aqui, ó. Saber ouvir é fundamental. Então, peguem aí e vamos acompanhando aí com a proa leitura, ok? O fato de termos orelhas perfeitas não significa que sabemos ouvir. Por quê? Às vezes, nós ouvimos, mas não escutamos com atenção. E isso é verdade, né, turminha? Muitas vezes, né, as pessoas estão ao nosso redor, estão falando conosco. Nós escutamos, mas não pensamos, não prestamos atenção no que está sendo falado, né? Na sala de aula, às vezes, a proa está lá explicando a atividade, está na frente da lousa, explicando. Eu percebo que tem alunos que estão olhando, estão ouvindo, mas, ó, estão com a cabeça lá no mundo da lua. Não estão, não estão prestando atenção. Então, saber ouvir é fundamental, mas tem que saber ouvir com atenção. Por exemplo, nessa aula agora, quem aí está em casa, olhando o vídeo, ouvindo o que a proa está explicando e está realmente prestando atenção, ou seja, está realmente ouvindo o que eu estou falando? Quem? Isso é fundamental, turminha. Ouvir, mas ouvir com atenção, ok? Para ouvir, é necessário prestar atenção, focar no que está sendo dito, compreender a comunicação, memorizar, opinar. É preciso, principalmente, atenção e respeito pelos outros. Olha que interessante. Saber ouvir significa também atenção e respeito pelos outros. Vamos relembrar lá das nossas aulas na sala de aula. Lembra quando a proa estava explicando uma matéria, comentando alguma atividade? Aí um aluninho, um coleguinha levantava a mão que queria falar. Proa, pode falar. Aí o coleguinha estava falando, quando vê o outro levantava a mão e já começava a falar ali, atrapalhando o coleguinha. Isso não pode acontecer, porque saber ouvir é também ter respeito. Tem que ouvir o que o próximo está falando, ouvir o que o coleguinha está falando e esperar a sua vez de poder falar, de poder opinar, dar a sua opinião, a sua sugestão. Então, saber ouvir, além de ter que ouvir com atenção, de focar, pensar no que está sendo falado, é importante também ter respeito com os que estão falando ao nosso redor. E ter respeito também com as pessoas, ou seja, pensar o que eu vou falar para as pessoas. O diálogo só é possível quando ouvirmos o outro e levamos em consideração as suas ideias e opiniões, mesmo que sejam diferentes das nossas. Então, turminha, o diálogo faz parte da nossa vida, da nossa convivência. É através do diálogo que nós, seres humanos, nos comunicamos uns com os outros. Mas é importante que entre um diálogo de duas pessoas ou mais, seja com respeito, seja com educação, seja com atenção. Um saber respeitar a opinião do outro. Ah, mas a minha opinião é diferente do meu amigo. Tudo bem, ninguém aqui é igual a ninguém. O importante é ter respeito, é saber ouvir, saber respeitar a opinião do seu coleguinha. A mesma coisa se estende aí para dentro da casa de vocês. Às vezes vocês têm uma opinião e a do papai e da mamãe é diferente. Então, vocês têm que respeitar a opinião dos seus familiares também. Quem não sabe respeitar a si e aos outros, não é capaz de ver nem de ouvir. Se eu não sei ouvir, provavelmente vou deixar de aprender muita coisa importante. Olha aqui, turminha, o que está escrito aqui? Quando nós deixamos de ouvir com atenção, deixamos de aprender coisas importantes. Então, turminha, é importante que vocês, a partir de agora, comecem a ouvir, mas ouvir com atenção. Quando estiverem aí em casa com o papai e a mamãe, quando o papai e a mamãe ou algum outro adulto aí responsável por vocês, forem falar com vocês, parem o que estejam fazendo. Olhe para essa pessoa, preste atenção, ouça o que eles estão falando, mas com atenção, refletindo sobre isso, ou seja, pensando sobre o que estão falando com vocês. O mesmo, turminha, vale aqui para as nossas aulas, não é? A Pro está aqui todo dia gravando as aulas, todo dia a Pro coloca as aulas, e eu tenho percebido que tem amiguinhos aí na turminha do terceiro ano que não estão ouvindo com atenção o que a Pro está falando aqui no vídeo. Por quê? Porque estão fazendo coisas erradas de atividades, coisas que a Pro nem pediu ainda. Veja bem, eu nem peço uma atividade ou uma página aí, e tem amiguinhos que estão me entregando atividades além do que eu pedi. Agora eu pergunto, isso é ouvir com atenção, turminha? De jeito nenhum, não é? Então, a partir de hoje, dessa aula de ética, eu queria que vocês começassem a refletir sobre isso que a Pro falou e passem, a partir de agora, a prestar atenção no que a Pro está falando aqui nas aulas. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo ficar ouvindo vídeo, principalmente quando tem correção que fica extenso, né? Que vocês já comentaram comigo, a Pro sabe, mas é importante que seja feito isso. Eu tenho que fazer isso, né? Para que vocês façam as correções, tá? Eu sei também que tem alunos aqui da turminha que eu peço nas aulas capricho, atenção, letra bonita, caderno organizado e andam fazendo tudo, correndo para terminar logo a atividade. Esses alunos estão ouvindo com atenção? Eles estão sabendo ouvir o que a tia está falando? Vocês acham que estão? Não estão, não é? Então, a partir de hoje, mudem aí as atitudes de vocês. A partir dessa aula de hoje de ética, a Pro vai pedir para vocês começarem a refletir aí as atitudes de vocês com relação às aulas, às responsabilidades diárias que vocês têm, ok? E comecem a realmente ouvir com atenção o que está sendo falado aqui nas aulas. E o mesmo vale aí para a casa de vocês. A partir de hoje dessa aula, se lembrem sempre dessa aula quando algum adulto aí responsável por vocês ou papai ou mamãe ou quem quer que seja que for falar com vocês, vocês parem, olhem para essa pessoa, pensem, reflitam, prestem atenção no que ela esteja falando. Porque saber ouvir é saber ouvir com atenção e respeito, ok, turminha? Posso contar com vocês? Vocês vão, ó, ficarem joinhas aí nesse sentido aí de ouvir com atenção. Não vou mais receber atividade tudo de qualquer jeito, não, né? A partir de hoje, então, ouvir o que a Pro fala com atenção e ouvir aí os responsáveis por vocês aí em casa com bastante atenção. Estamos combinados? Vamos lá. Página 85. Hora de conversar. Releia o texto com atenção e converse com os colegas e o professor sobre ele. Nessa pergunta, vocês vão ler novamente esse texto aí com o papai, a mamãe, quem estiver aí com vocês e vão conversar sobre isso. O que vocês acharam desse texto? Vocês vão dar a opinião aqui de vocês. Escreve aqui nesse espacinho, ok? Divirta-se e aprenda. Ligue as frases com as palavras que mostram algumas das vantagens que temos ao saber ouvir com atenção. Então, a letra A. O que se adquire em casa e na escola? Quando ouvimos com atenção o que a Pro está falando e o que os nossos pais falam, o que nós aprendemos? O que adquirimos com isso? Adquirimos educação, certo? Depois, o B. Vem da palavra satisfeito. O C. Acontece quando ouvimos com atenção. É a mesma coisa que vitória. É conquistada por quem busca conhecimento. E o F é o resultado do esforço de aprender, do esforço e da vontade de aprender, ok? Então, esse exercício é fácil. É só ligar as colunas, as palavrinhas aqui, ok? Turminha, então, o homework hoje é apenas esta página. Ó, ouvir com atenção. Não vão fazer página mais aí hoje não, tá? É apenas a página 85, o homework. Hora de conversar, conversem, releiam o texto novamente, conversem aí com os adultos que estão com vocês aí e coloquem a opinião de vocês sobre o texto de hoje, sobre a nossa aula de hoje. E o outro exercício, ligar as frases às palavras correspondentes, ok? Turminha, qualquer dúvida é só chamar a Pro no WhatsApp, tá bom? E aguardo aí as atividades com bastante atenção e capricho, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco.